Quantas vezes eu quis desistir Quantas vezes pensei em parar Mas o espírito que habita em mim Me fez continuar Muitas vezes eu também caí Sem ter forças pra me levantar Mas o espírito que habita em mim Vem e me renova Eu sei quantas vezes o medo vem E o choro das lutas Mas teu amor vai além Me trazendo a cura Conselheiro e ajudador Meu amigo e consolador No caminho é quem me guia Me renove e me aviva Espírito Santo Nunca me deixa Eu nada sou sem tua presença Tu és maior do que qualquer riqueza Espírito Santo Tu mora em mim Aqui dentro fica um vazio Impossível de prosseguir Sentir 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 Ah Conselheiro e ajudador Conselheiro e ajudador O caminho é quem me guia O caminho é quem me guia Me renove e me aviva Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Nunca me deixa Espírito Santo Impossível Impossível de prosseguir Sentir Sentir Eu não sou nada Vem em mim E faça morada Eu anseio Por tua presença Posso perder Posso perder tudo na vida Porque vida sem ti Não há Toca em mim Com tua presença Toca em mim Com tua presença Toca em mim Com tua presença Toca-me Abraça-me Reenche-me Da tua presença Senhor Eu nada sou sem ti Eu nada sou Espírito Santo Eu nada sou sem tua presença Tu és maior do que qualquer riqueza Espírito Santo Mora em mim Aqui dentro fica um vazio Impossível de prosseguir Sem ti